A CIDADE NO BRASIL Uma nova frente de combate contra os alemães foi cuidadosamente planejada pelos aliados. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, na França, e iniciaram um intenso ataque contra as tropas alemães. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemães no litoral norte da França. Foi a maior operação militar já realizada. Ela marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, que era ocupado pelos nazistas. O dia D envolveu o desembarque simultâneo de milhares de tropas em cinco praias na Normandia. Com mais de um ano de planejamento, o dia D foi originalmente programado para começar em 5 de junho, que inicialmente foi considerado uma data em que seria possível combinar mar calmo, lua cheia e maré baixa ao amanhecer. No entanto, tempestades levaram a operação a ser adiada em 24 horas. Planos para tentar enganar os alemães foram colocados em prática antes do ataque, o que levou os nazistas a esperarem a principal invasão ao longo da costa. Pouco depois da meia-noite, três divisões de militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, transportadas por aviões, com mais de 23 mil militares, decolaram para atuar nas áreas do ataque às praias. No Canal da Mancha, muitas embarcações se reuniram, num ponto chamado de Picadilly Circus. Tropas britânicas chegaram às praias chamadas de Gold Sword e forças canadenses à Praia Juno. Soldados americanos conseguiram chegar à Praia de Utah, a mais ocidental delas, sem grandes problemas. Porém, foi na Praia de Omaha que os militares dos Estados Unidos sofreram sérias perdas. O termo dia D significa dia da decisão, e na terminologia militar passou a significar a data escolhida para a realização de uma operação importante. Mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto na frente oriental com os soviéticos, como na frente ocidental com os ingleses e norte-americanos, o comando nazista, situado em Berlim, decidiu lutar até a morte. Para isso, promoveu uma mobilização maciça da população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Em 30 de abril, Hitler, sua mulher Eva Braun e Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemã, cometeram suicídio. No dia 8 de maio de 1945, deu-se a completa rendição da Alemanha. Esse é considerado o dia da vitória na Europa. Entre os anos de 1945 e 1946, instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional, que condenou os principais líderes nazistas por crime contra a humanidade. Onze deles foram condenados à morte por enforcamento. No extremo oriente, a guerra prosseguiu por mais quatro meses, até a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945. As forças armadas dos Estados Unidos, que desde o ataque a Pearl Harbor em 1941, vinham combatendo os japoneses, desferiram o golpe definitivo em agosto de 1945. Numa demonstração de seu poderio militar ao mundo, explodiram duas bombas atômicas em território japonês. A primeira na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda na cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Nas duas cidades, morreram instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. Tempos depois, outras milhares de pessoas viram a morrer em consequência de doenças provocadas pelas radiações nucleares daquelas bombas. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que com esse vídeo, eu tenha lhe ajudado a entender como se deu o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço e fique com Deus. Obrigado por você ter assistido. Obrigado.